salve salve rapaziada hoje nós estamos aqui no lado de fora no meio do lockdown aí mas é que fora tá mais fresco vamos fazer a troca da lente olha essa Ducato como é que tá ó tá quebrada a lente tá bem danificada tá vendo olha aqui outro lado nós vamos fazer a troca da lente vamos fazer a limpeza tá e vai permanecer todo cromadão tá então a galera que quer fazer uma manutenção aí no farol quer continuar deixando ele original sem fazer uma estara negra sem fazer nada nenhuma alteração faça também galera só chamar Beleza então vamos parar de papo e vamos fazer um vídeo aqui de flash e aí 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 galera Muitos vão falar esse é aquele é esse é aquele olha aí como é que ficou virado de novo lembra a gente tava quebrada tinha um fumaçado enorme aqui em cima também olha aí que show Ah tá ali E aí e porque perfeito zerado de novo beleza galera curta o vídeo se inscreve no canal querendo serviço contato tá aí na descrição só chamar a gente troca ideia no WhatsApp aí beleza tamo junto galera valeu E aí Legenda Adriana Zanotto